Olá, manitos! No vídeo de hoje, meus queridos, a gente vai trazer duas partidinhas de draga, foi até rapidinha. A gente vai fazer uma buildzona aí de draga stealth. A gente tá utilizando o lado que começa na escuridão e o outro que aumenta a duração da escuridão. Ela fica stealth nesse modo, né? Aí a gente vai utilizar aí aprimorador, que toda vez que os caras chegarem em 70% do progresso gerador, a gente vai ficar sem raio de terror. A gente usa o brinquedinho, que toda vez que a gente enganchar um cara, vai ligar um totem. Enquanto esse totem estiver aceso, a gente vai ter indetectável também. A gente vai utilizar a devoção sombria. Toda vez que a gente dá um hit na obsessão, a gente transfere o raio de terror pra ela. E se nada der certo, a gente vai usar só o pentimento ali mesmo, pra levantar os totem de novo. E pra cada stack de totem levantado, eu vou ganhar uma penalidade a mais que vai ser cobrada pelos subs aí. Então vamos que vamos, que essas builds nossas aí tá muito louca, velho. Tá gostando? Deixa o like e se inscreve, porque nós estamos apostando contra o todo santo dia, velho. Eu sei que você está gostando pra caraca disso aí, nós estamos esforçando demais, então ajuda a nós. Bora pro game. Ai, velhos. Ó, vamos lá, hein, velho. Vamos começar a bagaceira. Tomar um gole d'água pra não ficar chique. O modo anoitecer vai começar. Boa noite, Leonardo. Olha lá, já achou um cara. A impressão já começa aqui. Nossa build de Stealth Man. Meu Deus do céu, velho. Olha o subaco. O anoitecer vai durar bastante, cara, por causa do Adam, que aumenta em 20 segundos, velho. Nice, moleque. Começou uma pressãozinha. Normal hit no Chapolin colorado aqui. Nice. Deu hit nela, ela tá com raio de terror, velho. O quê? Ah, que susto. Eu achei que era dois aprimoradores. Eu achei que eu assustei. Será que rola? Come. Come o Stealth Gameplays, velho. O que? O mano não trouxe, deixou o cara louco, mano. Que isso, velho? A pressão do pai. Um brinquedinho tá ativo. Stealth Fails. O segundo brinquedinho já vai ser ativo agora. O gente tá regredindo gostosinho. Tá, eu enganchei o cara ali, né? Não foi? Foi. Beleza. Vamos lá, Silvio. Mais um ganchinho. Hum. O cara fica embananando tudo. Vamos dar um susto nesse maluco aqui. E aí, senhora? Tá assustado assim, velho? O que aconteceu? O cara tá morrendo do gancho, mano. Os caras não vão salvar o cara, velho. Nossa senhora, velho. Faz isso não, mano. Cara, o maluco morreu de primeira, mano. Senhora? Senhora? Os caras rancaram logo para os dois armários. Ela não sabe me conterar, mano. Bati nela, perdi a stack. Oh, perdi o raio de terror. Olha o meu cérebro bugando. Oh, beleza. Vamos lá na ponta. Vem cá, Keitinha. Keitinha do Balance Landers. Vai dar stealth de tudo quanto é jeito, mano. Brinquedinho. Modo noturno. Escuridão. O cara lá na ponta. Ai, se você fica comigo aqui, seu delícia. Mulher é o bicho da goiaba mesmo, hein. F, senhora. F, senhora. É que eu estou esperando a pressão do jogo aumentar um pouquinho. De Ake? De Ake? Ah, você não quis ficar comigo aqui não, meu querido? Por que, velho? Tá pensando que eu sou uma idiota? Sou um cara legal, mano. Achei que fosse três, não é, velho. Eu queria que fosse cinco. Ai, senhor. Olha o long hit, senhor. Ai. Que delícia. Anda com três. O cara já faleceu, velho. Meu modo noturno já está quase lá de novo. Um incômodo. Ai, que delícia. Senhora, peraí, senhora. Faz isso comigo, não. Onde tem que ter, velho? Ele aqui, ele só tinha o básico. Onde tem que ter, velho? Ela está perdida, velho. A mulher está desolada. Doe long hit na palha. Tive duas vezes seguidas. Mas está correndo, hein? Cruzes. Ela ia passando direto, velho. Se tivesse brincado no outro, mano. O outro gerador. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro hitzinha Na crowd crowds Pegamos bem a pressãozinha Já ganhamos duas pallets Muito boa Uma das pallets mais fortes é ganhar rapidão Que é bom também Vamos quebrar aqui Ver se nada dá um TP e achar alguém ainda Nice Aceitei a obsessão Nice, vamos pegar, vamos sair Vamos pra cá Todo stealth Nice, velho, isso aqui é pressão Mais uma palete pra nós Massada Pra ele chutar, né Salve, Daniel Bono Deixa eu ver Não clio É um cat, gacinha? Vai levar um catinho? É gostoso Delícia Ai, se pega Delícia Delícia Os cara Os cara tá tomando pressão Com o Totten O cara que tomou É o Wilson, velho É o Wilson que nós quer É o Wilson que nós gosta É o Wilson que nós quer Olha o Wilson, velho Olha o sustinho também Só massageia no lombo Só massageia no lombo Mentimento tá com, filho Sabor de mel Tá regredindo ainda Essa mina não achou que eu tô vendo ela não, né, velho Não é possível Outra aqui já soltou a mão também Olha o Totten da Croclete aqui Ela achou Nossa, bem aqui do lado Do lado do Totten dela Faz ideia, mano E eu nem liguei o pentimento, velho Nem liguei o pentimento, mano E ela é a licontera Tem crema e água pra nascer Tem uma matinha